Parabéns ao Brasil, a vinheta do sabor e só o que não curte ver No mar na feca meu barco, com a vela cheia de vento Tais sonsais e seu de cabelo, na feca o meu pensamento No mar na feca meu barco, com a vela cheia de vento Tais sonsais e seu de cabelo, na feca o meu pensamento E assim que é bom, parabéns ao Brasil, a vinheta do sabor e só o que não curte ver E assim que é bom, parabéns ao Brasil, a vinheta do sabor e só o que não curte ver E assim que é bom, parabéns ao Brasil, a vinheta do sabor e só o que não curte ver E assim que é bom, parabéns ao Brasil, a vinheta do sabor e só o que não curte ver E assim que é bom, parabéns ao Brasil, a vinheta do sabor e só o que não curte ver No mar na feca meu barco, com a vela cheia de vento Tais sonsais e seus de cabelo, na feca o meu pensamento No mar na feca meu barco, com a vela cheia de vento Tais sonsais e seus de cabelo, na feca o meu pensamento E assim que é bom, parabéns ao Brasil, a vinheta do sabor e só o que não curte ver E assim que é bom, parabéns ao Brasil, a vinheta do sabor e só o que não curte ver Segura!